Fala galera aqui é o Bucky, e no vídeo de hoje vamos falar de Tau of Gold, ou então Kami Notou. Vamos falar aí de um personagem chamado Kun, é isso mesmo, Kun Agüero. Eu vou até explicar melhor pra vocês o porquê o nome dele é Kun Agüero, e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre ele. E galera, como sendo aí meu primeiro vídeo de Kami Notou, eu aí preciso que vocês deixem o seu like, também se inscrevam no canal, e deixem também um comentário, porque eu quero trazer vídeos desse anime que eu achei muito interessante. Eu vou ser sincero, eu não acompanho o mangá, mas eu estou acompanhando o anime, e no momento aí eu estou no sétimo episódio. Eu já terminei aí o sétimo episódio, está muito, muito interessante, eu recomendo a todos aí do meu canal assistirem a esse anime. Pesquisem aí, se foi em sites de anime que vocês assistem, pesquisem como Kami Notou, ou se você quer ver no YouTube algum vídeo, alguma prévia em relação a ele, procura por Tau of Gold. Tá ok galera? Porque esse é o nome em inglês dele, e o nome mesmo em japonês é Kami Notou. Tá ok? Então, bora começar. Kun Agüero Agnes é um regular da família Kun, e é o melhor amigo de Ban, principais protagonista da Torre de Deus. Ele é um dos muitos filhos desertados de Kun Edwin. Ele foi expulso da família, porque sua irmã mais velha não se tornou uma das princesas de Zahad. Ele se uniu a Ban e Haku, e passou vários testes com ele, e recebeu a posição portador de luz, e mostrou um talento claro em campo. Ele é um regular altamente astuto, que manipula regras de testes para atender as suas necessidades. Então é isso galera, o nome dele Kun Agüero Agnes, é porque aí, no caso o autor, aí o mangaka, ele é muito, muito fã de futebol. Quem conhece aí futebol, tem um jogador do Manchester City, aí um argentino, que ele se chama Kun Agüero, ele é o camisa 10. Então por isso, tem essa referência. Então aí, eu falei um pouco deles, das partes mais interessantes aí, porque no anime, quem está acompanhando aí o começo do anime, aparece bastante aí a irmã de Kun, e eu expliquei nesse vídeo o que acontece entre ele e sua irmã. Porque assim, até o momento aí, no sétimo episódio, não explicou porque ele tem flashbacks de sua irmã. E nesse vídeo eu falei rapidamente algumas informações desse personagem, digamos aí que ele é um Sasuke da Torre de Deus. Ele é um Sasuke, ele é muito incrível. Assim, desde a primeira parte que ele apareceu no anime, eu achei ali aí um personagem muito, muito peculiar em relação a essa série. Beleza, galera? Então vai aí meu primeiro vídeo, eu deixei rápido, breve e objetivo, para vocês aí comentarem se querem que eu traga mais vídeos sobre esse anime. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!